Com muito respeito a vocês, eu não vou dar a palavra. Com a palavra, deputado Bacelar, vossa excelência, que é do PTN da Bahia, tem exatamente três minutos na tribuna. Deputado Carlos Manato, que preside esta sessão, senhoras e senhores deputados, agora, no mês de junho, completamos dois anos da aprovação do Plano Nacional de Educação. Uma conquista histórica para a educação brasileira. Talvez o maior movimento popular, a maior junção de forças da sociedade brasileira na área da educação. Academia, professores, alunos, deputados, senadores, o executivo, todos unidos, produzimos um dos mais importantes documentos da história da educação brasileira. Um sonho que Anísio Teixeira acalentava desde a década de 30, que o país tivesse um Plano Nacional de Educação. E pela primeira vez, deputada Maria do Rosário, nós conseguimos fazer realmente um plano com estratégias, com metas e com os recursos necessários para a execução do plano, no sentido de suprir a grande lacuna e a grande dívida da elite brasileira, que falhou e vem falhando na tentativa de educar o filho do trabalhador. Pois bem, passado dois anos, só das metas e estratégias previstas para o ano de 2016, oito delas não foram atingidas. Tínhamos como meta a universalização da pré-escola para crianças de quatro a cinco anos no ano de 2016. Não vamos atingir. Tínhamos como meta universalizar o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos. Não vamos atingir. Temos a regulamentação da gestão democrática do ensino, o estabelecimento de padrões mínimos de qualidade, a definição e implementação de planos de carreira, a efetivação da gestão democrática, a implementação do CAC, o custo aluno, qualidade, nenhuma dessas metas foram atingidas. Acredito, senhores deputados, que só com uma lei de responsabilidade educacional que cobre do gestor o cumprimento de metas e estratégias, só uma lei de responsabilidade educacional que puna os gestores que admitirem no seu período de administração retrocessos nos resultados educacionais, nós conseguiremos implantar o PNE. Não é possível que esta casa, que o Congresso Nacional, para concluir, senhor presidente, que o Congresso Nacional aprove leis para, como diz o ditado popular, apenas para inglês ver. Leis que não são cumpridas. O Ministério da Educação não cumpre as leis aprovadas nessa casa. As autoridades se dão ao desplante de virem as comissões desta casa e dizer ah, está na lei, mas era um artigo utópico. A que ponto nós chegamos nesse país? Que o funcionário público não cumpre o que está na lei, não cumpre o que determina a lei e não é punido, o agente político não é punido e ainda é motivo de graça, como se está na lei fosse uma meta administrativa e que estivesse lá apenas para incentivar os funcionários a atingirem. Só uma lei de responsabilidade educacional... Sr. Presidente, salvará o Pênia. Muito obrigado, nobre...